O acidente moto anteparo foi na avenida JK em Maringá. Segundo as informações, o condutor da motocicleta, Jairo César Marçal, de 41 anos de idade, acabou sendo fechado por um veículo. O motociclista perdeu o controle da moto, vindo a bater fortemente contra um poste. Jairo ficou gravemente ferido no local e foi socorrido por uma equipe do SEAT, sendo necessário atendimento do médico do SAMU. O veículo causador do acidente fugiu do local. O soldado Capelari foi quem atendeu mais esta vítima. Visto mais um acidente ali na JK, moto anteparo, que o coletivo perdeu. Segundo ele, disse que foi fechado também, porque não se encontra no local lá, possivelmente batiu-se. Ele bateu num poste e teve diversas fraturas. Fratura no inferior esquerdo e fratura no menos superior esquerdo.